Ok, atenção companhia, firme, em frente, marcha, você não deixa cá mal, atenção, alto, e para o baio. Agradecia que o Sr. Presidente se visse aqui acima ao stage, eu disse ao stage, vocês que desculpem, mas a língua está meia torta já, eu já sei dizer palco. Agradecia que o Sr. Presidente se vai cantar o fado. Pois a gente temos aqui uma simples lembrança para o Sr. Presidente do Filipe Street Hall, do grupo do Carnavalesco. Não é uma oferta muito importante, mas é um grupo deste ano de 2011, que se preza bastante em levar o nome do Filipe Street Hall, através de todos os clubes em que nós entramos, como agradecemos em cantigas, como vão ter a oportunidade de ver. Mas é muito bom a gente levar o nome de uma casa como esta, para que as pessoas sabem que este clube ainda é muito maior, a dimensão é muito superior do que há aqui que se diz. Por isso é que a gente está cá. Muito obrigado. Agora eu apenas gostava de agradecer ao grupo pela amabilidade que tiveram e, portanto, são sempre bem-vindos a esta casa. Já ao longo dos anos temos tido a felicidade de nos ter cá e estamos bastante satisfeitos. E, portanto, esta é uma casa que estará sempre aberta a novas oportunidades de divulgar a cultura e a tradição portuguesa. Muito obrigado a todos. Agora vamos aqui ao trabalhinho. E, portanto, esta é uma casa que está aberta a cultura e a tradição portuguesa. E, portanto, esta é uma casa que está aberta a cultura e a tradição portuguesa. E, portanto, esta é uma casa que está aberta a cultura e a tradição portuguesa. E, portanto, esta é uma casa que está aberta a cultura e a tradição portuguesa. E, portanto, esta é uma casa que está aberta a cultura e a tradição portuguesa. E, portanto, esta é uma casa que está aberta a cultura e a tradição portuguesa. E, portanto, esta é uma casa que está aberta a cultura e a tradição portuguesa. Amém. 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 Começou! Começou! Firme! Firme, assantado. Firme em pleno assantado. É tão certo, estou-me, Capitão. Tu estás cego? Sim, sou? Firme! Firme, já estou lá, mas há quase meia hora. Vem! Este nosso batalhão Batalhão Forças Armadas Batalhão Forças Armadas Tem em toda a direção Ten em toda a direção As armas sempre apontuadas As armas sempre apontuadas Autocuda Alvorada Autocuda Alvorada Toca logo a levantar Toca logo a levantar A pistola sempre apontuada A pistola sempre apontuada Para não enforrejar Para não enforrejar Este nosso capitão Para a tropa mesmo lá Quando vê um garrafão Até dentro das lhe dá No dia que acentei praça Ele já estava bem grosso Meio litro de cachaça Meio litro de cachaça É só para o pequeno almoço Este nosso capitão Para a suma capitão Já virão este enaião É brincar com o José Maneu Atenção! Flexão! Flexão! E à sorda, à sorda Vamos já para baixo Toma capitão, mas eu comi uns ovos ainda agora Não faz mal, há para desgastar Eles vão sair todos para boca fora Vá para baixo Vá para baixo Está bom assim? A banana não é assim É ao contrário Toma capitão Oh, mas pulo para cima Toma pulo para cima Toma pulo para cima, tem-me um aníbalo Assim Vá para baixo Para baixo Para baixo Que em cima Para cima está melhor Em cima capião Atenção Filho Minhas senhoras e meus senhores Vem lá na neta região É ameaça aos Açores Vim aqui sem hesitar Para todos informar Que os Açores declaram guerra Alá 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 Tenho apontado o morteiro Direto para o Pico dos Louros Que há de acabar por inteiro Com vacas Bezerros e touros No Jairdín Alá 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 O destino será cruel se não mudarem já de rumo. Eu vou mesmo já agora avisar a minha patrulha para a gente ir sair de mora a apanhar esta folha. Atenção! Filho! Esperem a estarem preparados para as cenas comoventes. Sim! Estão os dois bem armados, armados até os dentes. Juras! Deixar as balas salvo e usar-as de verdade? Juro! Quando chegar à água alva vai ser uma podera que me dá! Juras! Defender os Açores até a guerra acabar? Juro! Se não me der muitas dores é sempre fogo para o ar! Juras! Desviaram os morteiros que vêm em nossa direção? Juro! Virá-los para os paneleiros que vão à noite para o galvão! Para São Miguel não levar uma coça, juras dá-lhe uma mão tua? Mamá! A gente defende a nossa e os São Migueles que defendem a sua! E os três da vaga foram para o Paquistão, enfrentando-o ao rio! Para pegar o bandido, com o bom carinho, com a filha de São Miguel! Música Já enxergámos ao Paquistão e estuvem convencido, cobrindo nada neste cão, aqui a que está escondido. E sei que estamos preparados e que nada vá falhar. Vou dar ordem aos saudades para começarem a avançar. Temos fé nesta conquista e sei que vamos meter a pata e levar este terrorista nem seja preso pela rata. Música Concha de morrinha, concha de morrinha! É o Vrilaçada! É o Vrilaçada! Escuta! Vrilaçada! Vrilaçada! É o concha de morrinha! É o concha de morrinha! Vrilaçada! 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 Não longe só de vez Se vir a este bandido Vou-lhe um tiro no ouvido Cai logo, é mal aos pés Currachado, currachado É o brilhaçado É o brilhaçado Escute Oh, brilhaçado Brilhaçado É o currachado É o currachado Escute Nesta tua caminhada Diz-me se estás frio ou morno Por enquanto Por enquanto é ainda nada Não arraste deste cor Ai, Jesus Ai, Jesus, nosso Senhor Uma cobra, que coisa feia Mata Mata já este povo É o que a gente temos para a ceia Vê se consegues dar um choque Mas vê se ela não soma Mamá Se estivés à espera Aquilo que toca A gente morre os três de fome Vê se vejo uma tartaruga Mais aqui ou mais além Oh, oh, quem descobrisse uma vesilga É agora É agora que se comia bom Corrachado, corrachado Somebody come É o cão cheio de morrinha 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 E o colminho só na pavita Cão, cão, cão cheio de morrinha É o 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 cão cheio de morrinha Encravou, encravou. Só chamei porque já me houve um movimento atrás de umas palas. Estou a ver se lhe dão um twir, mas é a pistola, não tem balas. Olha, traz-se as balas da manhã. Usa-te velhas goelas. Ou se vira-te velhas telas. Achas que eles vão emprestar? Podem não achar a piada. Dizem esses tannebabetos que é para pagar. A gente nunca ficamos a dizer nada. Se tivesse uma Coca-Cola, trocaíamos coalas. Ah, homem, tu vais lá, dás a pistola e ele dá as balas. E se me pudessem emprestar, mais ou menos para aí, umas duas bolas de canhão. Que era para quando a gente se juntou ao seu nosso cabotelo. Ah, mas esses depois são como os macacos. Eles de bolas são bem fracos. Parece o vinho de Tinto Leão. Estás a ver detrás daquele lapinho? Sim, sim. Senhora? As balas... As balas deste camelo é que eram boas para o capitão. Ah, ué, não sou burro. Que rachada à minha beira. Vejo-me de meio atrás de uma beira, até parece a ser dia de voo. E há lá um que logo à primeira, o vejo pela traseira, aquilo bem de nada me dou. Não o deixe de seguir em frente. Nunca o perca sair de vista, não o deixe de seguir em frente. Não o deixe de seguir em frente. Ser perca aqui de vista, o brilhaçado a matar a gente. Está a remerar o perca sair. Quem é o Bin Laden? É, ué. Este é o Bin Laden. É, ué. O Bin Laden é um homem que é como um foguetão. Ele tem dois metros e tal de altura. Este em cima de um bebeu não chega a chegar sem ti. Olha, até foi agora. Olha, olha uma peça de botura e ela vem direita para aqui. Ei, que bem, que diabo. E ela vem direitinha. Então, então amassa-te o primeiro café por cima de ti. Olha, já arrebentou o engenho. Ei, tanta coisa pelo ar. Ei, pá, vê se eu ainda está, mas é a poupa no saldoa. Olha, também, mais um telefone a chamar aí. Está a ver na neve. Será, será o Bin Laden está a chamar para a gente? Está a ver na neve. Ah, está a ver neve. Não é neve, é neve. Está a ver? Está a ver na internet. Está na internet. Dá-lhe o corraxado há de calma. E onde é que a gente ia chegar? Ah, do outro. Eu amo, tu se ficasses rascos monja de Sousa, nenhuma desgraça se adivinha. É porque se tu se precisares de uma pomba para qualquer coisa, o último está a minha. Onde é que estavas ovo? O que é isso? Ah, pode-lhe dar palmas que isso está aí. O que é isso, parei? Quem seria o garoto que tal coisa foi capaz? É, mas tu... Tu ficaste tão bom. Ainda vimos cinco lá? Tu ficaste tão bom. Bom, por favor, tu vai cagar ali para trás. Está-me aqui a tremojão. Foi algum tiro de canhão ou que diabo é que se passou? Não, meu capitão. Ele assustou-se com o merguão. Ele pensava que era um talibão. Ai, que tal peito que ele largou. E ninguém desconfio de nada durante a vossa emboscada que esteve em perigo de vossa missão. Ah! Tirarem do rosto o voel... Ela está a pago para fazer isso. São pinhetas de luinhos. Tirarem do rosto o voel ou olharem todos para o céu pensava que era um trevão. Quero os dois já a caminho. Tem que haver aqui alguém que mande. É que eu nunca vi um cubo tanto pechin-chim largo a um peito tanto groal. Vamos para ali sem palha. Nossa vida está aí junto. Se virem mexer alguma palha atira-se logo de fogo. Vá de fogo, rapaziada. Matem já este garoto. Mas, capitão, isso não é nada. Ela só é um gafanhão. Olha aqui, ó. Por que é que viste, meu Deus? Para quem estás a disparar? É uma garça-me, capitão. E aí ela já vinha... Ela já vinha para atacar. Tu não tens muita piada? Oh, que saudável competente. É, mas se ela larga-se a rageada... Ela cagava por cima da gente. Olha, olha... Olha... Lá vem um sim da gruta. E aí ele vem direitinho com um ataque. É luz, filho de uma truta que vais para a casa do Carvalho. Estou a tremer no nosso mil. Já vens bem pouco ou não? E aí dava um tiro naqueles espumas. É... A postura está encravada. E eu vou-me ali à casinha para aliviar-lhe umas dores. Vai, vai. E a gente vai escrever uma cartinha aos nossos dores amores. Ah, meu amor. Luizinha, meu grande amor primeiro. Eu te mando esta notícia tão preta. Explodia ao pé de mim um mortoês. E é, belhoca, fosse embora para o maneta. Mas não fiques para aí tão esmorçoída. Apesar desta notícia tão crua. A todo o tempo que queira estar entretida. O cu rachado disse-me que emprestava a sua. A todo o tempo que queira estar entretida. O cu rachado disse-me que emprestava a sua. Meu amor, minha linda Conceição. Como estão por aí tuas anilhas? Por aqui isto é tudo feito à mão. Faz-me falta o calor das tuas brilhas. Pense muito nestas tuas pernas santas. Só Deus sabe como é que é que estou. E ao regressar sei que tu vais levar tantas. Que mamacaca de ti é chica levou. E ao regressar sei que vais levar tantas. Que mamacaca de ti é chica levou. Não acabou ainda? Com a rachada olha para trás. Hã? Esse parece que vem do Iraque. Homem é ele, é ele é o santaná. Rapazes vamos ao atal. Vamos apanhar salha para vir. Muitas pedindo-lhe. Muitas pedindo-lhe. Então vamos dire-lhe. Pensem-lhe. Muitas pedindo-lhe. Muitas pedindo-lhe. Passam, passam aqui por voar. Vais voar daqui a pouco. Ainda sei, ainda sei. Ainda sei, temos ricos, estamos ricos. A gente está a pulso de ricos. Com 25 milhões na porta de vontade, com 25 milhões de recompensa que o Governo vai dar a gente, vou fazer uma despensa só para vir e aguardar eles. E eu vou comprar mais uma quinta de São Rafael. E eu vou montar lá em São Miguel, na cidade mesmo bem de sonho. É porque eu ouço a toda hora que há milhares de dedos cá fora, mas dedos que estão lá dentro. E eu vou-te amarrar pelas gadelhas a um pau. E eu juro que tu vais ficar mais seco com bacalhau. Daqui a bocadinha, ainda sei, ainda sei. Ora, eu vou-te pôr numa salgadeira e pôr-te estas barbas de molho e vamos-te largar tanta, tanta mejeira que tu vais ficar bananeira coberta de pulgo e de piuga. É só pior, é só piuga. Ah, que boa bá. Tu ainda não sabes também, eu. E l... l... ltrehes destaship. Não, ltrece t caminho. Ltrece t caminho! Ltrece tenim, tretem, tretem tenê. Bota sentido em esta que te vou dizer agora. Já te calava. Oh! Oh! E pelos horrores e disparates que tu cometeste, cavalheiro, eu vou-te amarrar por estomates à ponta de um castanheiro! Atenção! Para o nosso capitão aí! Oh, é o nosso capitão! Fim! Está a fim! Frente! Esta nossa missão foi cumprida! As abejas estão caladas! Damos a própria vida para defender as touradas! Este nosso batalhão Este nosso batalhão Batalhão açoriano Batalhão açoriano Vai até outro salão Vai até outro salão Porque aqui é só para o ano Porque aqui é só para o ano Eipa! O salão bonita! Só quem te visita Te aplaudirá Porque merece E por esse aspecto Um pouco de afecto É tudo o que eu queria que nos desse Pedindo mais nome do ideal Nem seria assim tão cordial A desimigrante Quem tem a distante Enches de orgulho meu Portugal O salão bonita! O salão bonita! E o salão bonita! O salão bonita! O salão bonita! O salão bonita! E o salão bonita! Adiça,amanã! Saia-o a cantar Porque esta gente é exemplar Com dois mil e onze Meu abril E o mundo do nosso Para porque Este providense é onde pertence Este grupo de gente modesta Gente sem igual que ama o carnaval Carnaval para nós é uma festa E o clube é onde a gente ensaia Felipe Street Talk que me distraia Diz a direção que as portas estão Abertas para aquilo que lá vai Esta razão que me traz a minha cerveza Abertas para a cidade Tem que deixar lá Estes corações bem portuguesas Abertas para a vida se convidam Saio a cantar Porque és o reino a exemplar O goste de hoje, meu amigo Eu te dou a marcha para contigo Agora termino É isso o destino Temos que partir, mas levo a esperança Para o ano voltar Para vos animar E de estar aqui nunca nos cansa Diga-se aquilo que se disser Um abraço para onde estiver E como é feliz Nosso grupo diz Até para o ano se Deus quiser É de exemplar É esta razão Que me traz aqui imensas vezes Fiz sem exemplar E poder saudar Estes corações bem portugueses E assim contente Saio a cantar Porque esta gente foi exemplar O 2011, meu amigo Com tudo de bom para contigo Ha-hey E aí O 2011, meu amigo E aí 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 Amém. 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 De qualquer maneira, o carnaval está bem vivo, está para continuar, tem pernas para andar e oxalá que nunca pare. Muito obrigado ao Sr. António Jesus, a continuação de um bom carnaval e que seja mais um carnaval de sucesso para o vosso grupo. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi a entrevista com o Sr. António Jesus, mestre do balinho que acabamos de assistir, o batalhão em ação, do Phillips Street Hall. Vamos estar por cá ao longo do dia de hoje para vos apresentar mais danças e balinhos que estão programadas a virem cá hoje, exibirem-se neste salão. Continuem a ter uma ótima tarde, voltamos a ver-vos daqui a pouco.